Oi, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Poco X6 versus o iPhone 15. Eu sei, são celulares completamente diferentes, mas nós vamos entender quais são essas diferenças e analisar, na real, qual dos dois que compensa mais. No design, a gente tem dois celulares completamente diferentes também, né? O Poco X6, ele é um lançamento e é um celular que eu particularmente acho maravilhoso e ele é uma mistura de Poco F5 com Poco X5. Basicamente, ele tem os mesmos desenhos que o Poco F5 tem, porém, ele se parece com o Poco X5 também no conjunto de câmeras. Só que existe muitas pessoas que já reclamaram, né? Por causa do estilo da logo da Poco ser muito grandão, atrás e tudo mais. Então, o Poco X6 veio um pouco mais premium do que os outros modelos, né? Os modelos anteriores. A gente tem aqui também três câmeras traseiras e o que eu gostei também foi que aqui em volta do nosso smartphone é da mesma cor, é branquinho, sabe? E, claro, não é um plástico em volta, é um material mais reforçado. Só que eu gostei desse detalhe, né? Poderia ser um cinza, um prata, porém, não. Ele colocou aqui branquinho também, então ficou muito, muito chique mesmo. O iPhone 15 é um celular sonho de consumo da grande maioria das pessoas. Um smartphone de R$7.000, né? R$6.500, mais ou menos. Aqui nós temos muitas diferenças comparando com os modelos anteriores e comparando com o Poco X6, né? Aqui nós temos uma traseira fosca, de vidro, com duas câmeras traseiras. Um design muito chique mesmo, né? E dando uma volta aqui por eles, aqui nós temos no iPhone o botão liga e desliga. E aqui no Xiaomi é a mesma coisa, o botão liga e desliga, só que o botão de volume é aqui em cima também. Na parte de cima, no iPhone a gente não tem nada, no Xiaomi a gente tem entrada para fone com fio e o infravermelho. Que, inclusive, o infravermelho é um dos recursos que eu mais gosto de usar, aonde eu posso fazer o meu celular virar um controle remoto. Todos os controles, controle de televisão, controle de ar-condicionado, assim como esse que eu tenho aqui, eu só consigo controlar as coisas através do infravermelho que tem nos nossos controles. Então, se eu tenho isso no meu celular, significa que ele pode virar um controle remoto. Então, isso é muito legal mesmo. Do outro lado, no iPhone, são os botões de volume e a gavetinha Pro Chip. Inclusive, é só um chip que você pode colocar. Na parte de baixo, a gente tem entrada para carregar USB-C nos dois. O iPhone 15 também tem entrada USB-C. Esses pontinhos são as nossas saídas de som. E aqui é a gavetinha Pro Chip, aqui no Poco X6. A gente pode colocar dois chips, mas não conseguimos colocar cartão de memória. Aí que começam as vantagens de comprar o Poco X6. Primeiro que, não tem necessidade de você querer colocar o cartão de memória. Qualquer celular que você procure para colocar um cartão, é para você chegar aos pés da quantidade de espaço que tem aqui. Porque Poco X6 não tem com 64GB, não tem opção com 128GB. É só a partir de 256GB com 8GB de RAM. Então, ele já tem muito espaço de armazenamento. Não tem motivo de você colocar um cartão de memória. Isso é uma vantagem para ele e deixando ele com o mesmo espaço de armazenamento do nosso iPhone 15. Com certeza, esse é um ponto importante. Nas telas, a gente tem duas telas extremamente parecidas. A única diferença é que a tela do Xiaomi, além de maior, ela tem a impressão de digital na tela. Já o iPhone com o Face ID, e comparando com os modelos anteriores, ele também veio com esse notch inteligente aqui, na parte de cima, onde fica a câmera de selfie. Está vendo? Diferente dos outros modelos anteriores. E as duas telas funcionam exatamente do mesmo jeito. A tela do Poco X6, ela é AMOLED. E a do iPhone 15 é OLED. AMOLED e OLED é a mesma coisa. As duas telas têm a mesma economia de bateria e a qualidade da imagem também é a mesma nos dois. Só que existe uma diferença que faz o Poco X6 ser melhor, em questão de tela pelo menos. Porque existem telas de 60, de 90, de 120 Hz. Quanto mais alta for a taxa de atualização da nossa tela, mais rápido, mais fluido é o nosso celular. O nosso iPhone 15, que é um celular extremamente caro, tem uma das telas mais lentas. Ela é de 60 Hz. Entendeu? Então, não é que ele seja lento, que vá bugar, travar ou demorar para responder. Não. Mexendo no dia a dia, principalmente, que você não enxerga a diferença comparando os dois. Porém, na hora de você jogar, você sente que a fluidez é bem menor do que do Poco X6, que é um celular que é para ser vendido por R$1.500,00 e tem uma tela de 120 Hz mais rápida do que a tela do iPhone 15. Além disso, ela é bem maior, tá? De 6,67 polegadas e do iPhone 15 é de 6,1 polegadas. Já vai comentando aí o que você está achando. E como eu falei para você, o Poco X6 é um celular que, hoje em dia, né, ele está com preço de lançamento. Então, ele não está custando R$1.500,00 hoje, quando eu estou gravando esse vídeo. Porém, coisa de duas, três semanas, o preço dele já vai começar a diminuir e ele vai chegar nessa faixa de preço. Então, eu vou deixar os links dos dois aí na descrição, caso você se interesse. Não importa se você for do futuro, né, principalmente, pode ser que o Poco X6 já tenha diminuído o seu preço e esse seja o momento certo de você comprar o seu. Então, eu vou deixar o link aí para você. A tela é importante, mas não é o que vai fazer, na real, a gente escolher um desses dois. Vamos abrir aqui um jogo para a gente sentir como é que é jogar em cada um deles. Eu coloquei aqui o Asplaut 9 e a gente vai jogar primeiro no Poco X6, é claro. O processador que eu tenho aqui é da Qualcomm, o Snapdragon 7S Gian 2, né, é um processador extremamente potente. Não é a mesma coisa do processador do Poco F5, né, o 7 Plus Gian 2, não é a mesma coisa. Esse é o 7S e é um processador com uma potência surreal, né, ele tem uma potência muito grande e considerando a faixa de preço que ele vai alcançar, não tem celular mais custo-benefício do que ele. Inclusive, ele está dando coro na linha A da Samsung aí, no A34, no A54, porque ele consegue ser mais potente do que todos eles. E pasmem, por quê? Ele não é tão potente quanto o iPhone 15. Porém, todos os jogos do mesmo jeito que roda no iPhone 15, vai rodar no Poco X6 também. Ele não é melhor do que o iPhone 15. Porém, ele já tem uma potência suficiente pra gente jogar qualquer jogo pesado com qualidade alta e rodar liso através dessa grande tela, numa tela muito rápida. Então, ele tem algumas vantagens que o iPhone 15 não tem. E principalmente pra quem gosta de jogar, né, às vezes gosta de usar um foninho com fio, já no iPhone você não tem essa possibilidade, assim como aqui você já tem a sua entradinha pra fone de ouvido. Agora vamos jogar no iPhone 15. O processador dele é o A16 Bionic, um super processador da Apple. Na verdade, é o mesmo processador que nós temos no iPhone 14 Pro, se eu não me engano. É o mesmo processador, exatamente o mesmo, que tem uma potência surreal. Roda todos os jogos, tudo no máximo e tudo mais. Só que em relação ao custo-benefício, ele não entra em custo-benefício, né? Porque é um celular que dá pra você comprar um carro, né, em vez de comprar um iPhone 15. Então, essa é a diferença. Ele não é um custo-benefício. E pra você entender o tamanho da diferença entre as potências dos dois processadores, existe um aplicativo que se chama AnTuTu Benchmark, que a gente baixa no nosso celular e ele mede a nossa potência do nosso processador com números. Quanto mais alta for a pontuação que der, mais potência tem o meu celular. É basicamente isso. O meu Poco X6, ele tá batendo mais ou menos 680 mil pontos. É uma pontuação que nós encontramos em celulares de 2.500 reais. E ele é um celular de 1.500, tá? Então, já é um custo-benefício e a potência desse processador já é suficiente pra jogar qualquer jogo pesado. O iPhone 15, ele bate 1.400.000 pontos. É uma pontuação bem maior, obviamente, né? Quase o dobro, o dobro mais que o dobro da potência do Poco X6. Só que ele é um celular extremamente caro. Então, quando se analisa custo-benefício, ele não entra em custo-benefício nenhum. O iPhone 15 veio com várias diferenças também, comparando com os outros modelos, como eu falei. E uma delas foi a bateria. Ele veio com uma bateria muito grande, de 3.877 miliampere, que dura o dia inteiro, né? Suficiente pra durar o dia inteiro. Só que o Poco X6, quando se fala em bateria, ele domina, né? Porque ele vem com 5.100 miliampere de bateria. Ele tem mais aí... Ele consegue durar basicamente dois dias, mais de 25 horas contínua, né? De bateria pra você usar o seu celular. É muita coisa. E não é só isso, tá? Além do iPhone 15 não vir com o carregador na caixa, o Poco X6 vem com o carregador de 67 watts na sua caixa. Basicamente, ele carrega o meu Xiaomi de 0 a 100% em 35, 40 minutos. Enquanto no iPhone 15, nenhum carregador vem na caixa. Só vem o cabinho. E outra coisa. O carregador que nós usamos aqui carrega três vezes mais rápido do que qualquer iPhone. Sem contar que a base do nosso carregador que vem na caixa, você pode usar até pra carregar um notebook. Só pra você entender exatamente a potência que nós temos aqui. Claro, nós temos o NFC nos dois, o áudio estéreo nos dois também. Só que o iPhone 15 tem a vantagem de ter o IP68, que é a máxima proteção contra água. Agora, vamos lá ver as fotos que eu tirei com esses dois, porque é extremamente importante a gente ter câmera boa, né? E vamos lá. O iPhone 15 tem a câmera padrão de 48 megapixels. E o Poco X6 com a padrão de 64. Nós temos grande angular mais macro de 12 no iPhone 15. E uma grande angular mais macro de 8 no Poco X6. E nós temos mais uma câmera no Poco X6, que é uma modo retrato de dois. A de selfie é de 16 megapixels no Poco X6 e de 12 megapixels no iPhone 15. E aí, o que você achou? Comenta porque eu quero saber. O seu comentário é muito importante pra mim. Lembrando, se você já se interessou por algum desses dois, eu vou deixar os links mais baratos aí na descrição pra você economizar. E eu vou falar bem a verdade pra você. Os dois celulares gravam vídeos em 4K. É isso mesmo, o Poco X6 também grava vídeos em 4K, assim como o iPhone 15. Claro, não com a mesma resolução. Claro, o iPhone 15 é muito mais caro, então ele tem que ser muito melhor mesmo do que o Poco X6. Só que deu pra entender nesse vídeo inteiro que o Poco X6 tem algumas vantagens que o iPhone 15 não tem. E na grande maioria dos pontos, ele consegue ser tão bom quanto e com certeza suficiente pra gente usar por muitos e muitos anos. Comenta aí o que você acha. Eu sou a Bianca, deixa o seu like. Espero ter te ajudado. Se inscreve aí no nosso canal e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto